É, as uvas infelizmente elas sofreram demais ainda no ano passado com a seca, tivemos a incidência de chuva de pedra em alguns dos parreirais. Então a gente teve uma conversa com os agricultores agora nessa semana, onde a gente optou em não realizar a festa de baco esse ano, agora nesta safra, porém vamos ter durante esse ano várias atividades relacionadas à festa de baco, para que a gente não perca essa nossa tradição, que é uma festa muito linda, que agrega muitos setores da nossa sociedade. Para que na próxima safra a gente consiga estar com uma festa bem organizada, bem preparada, que a gente consiga comercializar ainda mais os nossos produtos da nossa agricultura familiar e dos nossos parreirais.